Música E sejam todos muito bem vindos galera a mais um vídeo aqui do canal E hoje aqui é Farm Simulator 22 de moçada Tamo aí hoje com mais um episódio aqui da nossa série pra vocês Tô aqui com a Scania agorizada Tamo indo ali finalizar a venda do nosso centeio Que a gente finalizou decolhendo o episódio de ontem E hoje gurizada já vamos iniciar o plantiozão aí Da nossa soja aí na fazenda gurizada Então é claro já chega dando aquele apoio aí Pro nosso episódio dia já chega deixando o likezão moçada E se inscrevendo no canal também Caso você não seja inscrito aqui ainda beleza Bom vamos lá tamo na Seasa aqui gurizada No Seasa não na Seasa né E sim no Seasa tamo chegando Ó a pamposa dos carinha rapaz Os caras tamo aí ó com a pamposa bonitona demais Gurizada Se tá doido Galera a gente ia fazer um investimento hoje pra fazenda galera Eu ia pegar mais um empréstimo do banco Ia comprar um trator novo E ia comprar uma plantadeira né Mas daí eu pensei assim A gente tá devendo E querendo ou não a gurizada tá gostando da série É gostando não tão acho gurizada Porque o que acontece Não sei A gente tá tendo pouco like nos vídeos E mais aquilo e tal Gurizada não sei Se a gente vai continuar com essas séries Que tão atualmente no canal aí por muitos dias Então quero pedir a vocês aí Que acompanham a série diariamente galera Se devemos continuar com a série aqui Ou já tá na hora de finalizar Começar outra Eu talvez Até tenha uma ideia aí De começar uma outra série aí no canal Gurizada A gente finaliza essa né Começamos uma série simulando um pouquinho Não simulando em si Mas jogando um pouco mais lento e tal Com os maquinários menores e tudo mais Então quero saber de vocês aí O que vocês pensam a respeito disso Gurizada beleza Então comenta aí Não se esquece de comentar sobre isso aí Beleza Então vamos acelerar Vamos lá pra nossa fazenda lá Moçada nem vi quantos mil reais Acho que a gente tinha 91 né Então deu Oi 9 É deu 19 mil praticamente A ligurizada De dinheiro aí pra fazenda Se eu não tô enganado Beleza Deu uma graninha top sim Vai dar aí já pra gente Pagar um pouco o banco Se a gente quiser né Mas eu vou esperar agora Pra safra da soja galera Deixa eu lembrar quantos mil a gente deve do banco aqui Ó a gente tá devendo 310 Nossa é muita grana galera Vamos ver se não tem nada na promoção Talvez tem um trator aí que eu quero pegar Gurizada 10% de desconto no pulverizador Será? Eu não tenho nada pra vender no silo da fazenda lá Vamos dar uma analisada Tem um pouquinho de trigo lá né Tem palha Mas a palha não dá pra vender né gurizada A gente poderia moçada Pegar e vender uma carga de silagem E comprar o pulverizador né Vamos fazer isso Então vamos lá gurizada Vamos Claro Vamos iniciar o plantio hoje Se der tempo Mas vamos fazer essa ideia aí do pulverizador Galera Gostei da ideia Vamos comprar moçada pra fazenda Pois é a única série que a gente não tem pulverizador ainda Ah mas eu também tenho o nosso Outro pulverizador antigo pra vender né A gente tem o nosso jato condor A M18 lá né É a M800 na verdade Rapaz Será que eu vendo ele o gurizada? Eu acho que se a gente pode vender ele vai dar certa grana galera Eu acho que Bem lembrado Bom vamos chegar lá na fazenda Vamos dar uma analisada lá E vamos ver se vale a pena a gente Comprar esse pulverizador aí pra fazenda ou não tá gurizada E eu acho que vale porque o que acontece A gente não tem né E como tá nascendo as ervas daninhas galera A gente precisa aí de um pulverizador pra cuidar delas né Pra dessecar ali e tudo mais Eu vou Vamos fazer assim ó Vamos pegar Vamos Encher galera uma carga aqui de silagem E vamos vender A gente não vai vender a silagem Mas lembram Alguns episódios atrás Que a gente fez umas cargas aí de silagem Pra tá vendendo Pois é né Então Tá na hora de vender agora É mas o problema galera Que demora demais com essa carreta aqui Tá Mas vamos ó Vamos fazer igual Vamos pegar Vamos subir aqui Vamos ligar Aí gurizada Tá carregando aí então Beleza Vamos descer ali na nossa fazenda Moçada até que carrega aí a nossa silagem Deixa eu até conferir já Onde tá mais caro pra nós vender a nossa silagem Gurizada Deixa eu catar aqui Silagem Gurizada Aqui ó Silagem Tá mais caro pra vender lá no ponto de venda Tá beleza né É mais caro não tá né É forma de dizer Ó mas tá no preço bom Gurizada Ó Excelente Dá pra nós lucrar uma boa grana hein Bom vamos descer na fazenda Já vamos vender o pulverizador antigo nosso Pra gente já comprar o outro galera Pra não ter perigo dele sair da promoção tá Então Vamos pegar isso aqui ó Vamos repintar ele Vamos vender por 16 Excelente gurizada Vendemos por 16 E vamos pegar aqui ó E comprar aí o nosso pulverizador Moçada A gente pode colocar um peso aqui Ah eu vou tirar essas rodas dupladas Moçada moçada Vou deixar esse pneu mais estreito aqui O abridor de linha né Eu acho que ele fica bem bonito E pra passar veneno Ele tem uma velocidade ali De 30 km por hora galera Eu vou colocar um pouco menos Porque eu acho que não tem necessidade De passar tantos km por hora Sem o veneno na lavoura não Acho que uns 22 por aí galera Tá bom Comenta aí moçada O que que você acha Passar 22 por hora Ou mais Menos Deixa eu ver Era isso que a gente queria comprar né Ó tem que ter uma bazuca aqui Será Ó essa bazuca aqui Tá bonitona gurizada Essa vulcana aqui Só que não tem necessidade De eu comprar ela agora né A gente nem precisa De uma bazuca maior É precisar Precisaria mas Bom Não tem necessidade Por enquanto gurizada Vamos deixar quieto aí Vamos ver se já carregou ali A nossa carga de silagem Se já carregou A gente já pega Já leva E daí A gente já vem Com o pobrecedor Lá da fazenda Da loja Beleza 40 toneladas aqui Vamos Levar lá Para o ponto de venda Isso aí gurizada Bom demais hein Bom Acelerar isso aqui Porque tem Bastante coisa Para fazer Na fazenda Ainda hoje É hoje eu acho Que era isso Né galera Não vai dar para a gente Fazer muita coisa Talvez eu vou deixar Para iniciar o plantio Amanhã também Até a gente ir lá No ponto de venda E tal Voltar com o pulverizador Ah mas eu acho Que vai dar bom gurizada Então o hashtag Pulverizador Beleza Vamos deixar o hashtag Pulverizador Aí no episódio De hoje moçada Já comenta aí A hashtag Para você não se esquecer Hashtag Pulverizador Moçada Ou hashtag Uniporte Ou hashtag Gafanhoto Uma dessas Três hashtags Tu pega Deixa aí Beleza Vamos Veres aí Os brabos Que vão Deixar a hashtag Acelerar Essa scanner O máximo Que eu puder Para a gente Pegar o embalo Aqui gurizada E lembrando E lembrando também Né galera Caso você não Está acompanhando O nosso Segundo canal Aqui no youtube Moçada Link na descrição Beleza Vai lá Segue nós Lá no Segundo canal Se inscreve No caso Aproveita A gente está postando Cinco shorts Por dia Então vai lá Gurizada Que eu te garanto Que você vai curtir Bastante Pois está saindo Muito vídeo Top Né Shorts Então recomendo Você se inscrever No segundo canal Vamos lá Se inscreve Gurizada Pois a gente está chegando Aos seis mil Então eu conto Com o apoio de vocês Para se inscreverem No canal Link na descrição Também Beleza Então Corre Isso aí moçada Recados Rierrecados Né Telerrecados É um pombo correio Agora gurizada Um pombo correio Vamos Sentalha Butinassa É aqui É só atravessar reto Né Verdade Nem me lembrava Mas a gente Vendeu Alguns dias Atrás Aí né Uma carga De silagem Curizada Não me lembro Que dia que foi Mas a gente já Teve aí Vídeos vendendo Silagem Esperar o trânsito Ô louco Será que o tiozão Vai parar? Aham Para Com certeza Tem que dizer Que ele é claro O principal Era ali Era ele Né Mas ele poderia Parar para eu passar Também Vender boas Não precisava Tanta ignorância Precisava Tanta ignorância Desse jeito Né Tem galinha Para comprar Tem isso Tem aquilo Para comprar Aí gurizada Beleza gurizada Só esperar vender Ué Fiquei preso Aqui galera Aí ficou bom Tá Tá Mas não vendeu Agora Tá Tá vendendo Tá Mas estamos vendendo O que? Tejolo Aqui gurizada Aparece esses Negocinho Amarelo Que tem no meio Parece aqueles Remendos Que tu compra Para remendar O pneu Meu Jesus Amado Rapaz Tá certo Silagem Pedrada É Vamos lucrar Uma grana Boa ainda Cara Eu estou com a ideia De comprar Só básico Gurizada Tá Beleza A gente não precisa Comprar mais nada Para a fazenda No momento Né Nossos tratores Aqui É Mas o nosso Trator aqui Está com 11 horas Né A gente já dá Para dar uma Analisada Talvez Gurizada Vou comprar Um trator novo Né E além disso Eu estava olhando O trator novo Vai custar Duzentos e poucos mil Ah Não vendeu Tudo ainda Gurizada Eu não vi Quantos mil Não lembro Mas Deu aí Vinte e poucos Deu vinte mil Eu acho Né Gurizada Nossa senhora Uma piscada No meu monitor Aqui galera Eu acho Que é os cabos Do meu monitor Tem que estar Trocando galera Às vezes É por isso Que dá Essas piscadas Durante as Gravações E Rapaz Muito motorista Só que não Só que não Agora eu estava me Lembrando galera Esse mapa Esse mapa aqui Parece muito BR-163 Na questão Da rodovia Que agora Que me veio Na cabeça Da rodovia Aqui galera Rapaz Nem me lembrava Mas Essa questão Do BR-163 Um mapa Que está disponível Para PC Com o console Né Gurizada No mod hub Para quem ainda Não abaixou ele Aí quiser jogar Também Já dando Essa dica Demod Ergueu o eixo Aqui para nós Chegaram Aqui na cidade Por aqui É ruim De ir na cidade Galera É muito apertado Aqui as As curvas E tal Nossa senhora O tiozão Inteirou O parra-choque Do caminhão Dele No chão Após Aí quando vem Acontece que o nós Também Era o parra-choque Da Scania No chão Temos lascados Bom Vamos chegar aqui Na loja Gurizada Vamos ver Como é que está O pulverizador Nosso O nosso Novo Uniport Para a fazenda Olha Que pulverizador Bonito Gurizada Olha aí Temos fazendo Estoque De Maquinário Já tem A nossa Caminhonete Já tem Empilhadeira Aqui na loja Tem o caminhão Agora Nosso 47,30 Galera Olha aí Bandeirão No Brasil Diretão Bandeira No peso E tudo mais Ele está aí Com 14,6 horas De uso Ele está Bem novo Querendo ou não Ele não liga O GPS Ele não Liga no monitor E tudo mais Não é muito detalhadão Internamente Mas não precisa Também Ser tão Tão detalhado Assim A gente Conseguindo Passar o veneno Está Top Olha Ele abre As rodas Deixa Mais Largas Na hora Que eu for Passar o veneno Nas lavouras Vamos ver Agora Se a gente Consegue Nossa Senhora O tiozão Bateu No meu Trator Vamos ver Se agora Na hora De a gente Plantar O nosso Soja Ver se vai Nascer As ervas Daninha Provavelmente Vai nascer A gente Já pega Aproveita Já usa Ele Já faz Um teste Drive Lembrando Deixe a hashtag Uniport Hashtag Poblizador Ou hashtag Gafanhota Em homenagem Ao trator E comenta O que tu achou Do nosso primeiro Uniport Para fazer A gente tinha recebido Um 46,30 Para teste A gente comprou Um 47,30 Uma diferencinha Mas esse aqui É mais bonito Esse aqui É os guris Não adianta Esse é mais bonito Galera Com certeza Muito mais bonito Né Eu nem vi Quantos mil litros Ele vai no tanque Dele Galera Tem um buzinão Ó Ele tem Luz nas barras Galera Ó Interessante Demais Se não importa Aqui Ele anda A cinquenta Cinquenta É complicado A cinquenta Caímos por hora Cinquenta É puxa Galera Mil portugues Hoje Tá Ó Excelente Graças a Deus Tudo Sob controle É isso aí Moçada Bora Chegar lá Na fazenda Aí vamos Guardar Eu vou ter que pegar Vou ter que buscar Um pouco Galera A Scania Lá na loja Eu vou ter que buscar Caminhonete Também Porque senão Daqui a pouco Tá tudo lá na loja Até a colhedeira O Uniport De novo lá na loja Então vou Pegar e vou lá Buscar Pra não Deixar tudo Bagunçado A fazenda Cada maquinário Em um lugar Que bagunça Não é O nosso forte Aqui na fazenda Moçada Olha Poderia ter Uma buzininha Um pouquinho Mais bonita Um pouquinho mais Bonita Pelo menos E agora Aqui Vai passar Nossa Rapaz Piscou um pouquinho Galera Já Drandoril Tem que Colocar uma ponte Nova ali Moçada Vamos ter que Guardar Na verdade Eu acho que Com esses 34 mil Até dá pra eu Mexer na ponte Vamos dar uma Pensada aí Sobre a questão Da ponte E dar uma Enlargada Na ponte Porque Senão Não vai mais Passar Nada Moçada E eu tô com a ideia De drogar a plantadeira E eu não sei se a outra Plantadeira vai ser dobrável Ou não vai Então já é algo Que a gente tem que pensar Porque Senão A gente já Não passa Na ponte Deixa eu desligar Isso aqui Beleza Magurizada Quero agradecer A todos vocês Que compareceram A mais um episódio Da nossa série Beleza Amanhã Tem mais episódio Aqui da série Pra vocês E é claro Amanhã Vamos começar O plantiozão Do nosso Soja Beleza E lembrando Que a gente tem que plantar O soja Ainda em dezembro Porque logo logo É a colheita O melhor mês Que a gente pode Tá vendendo A soja E a gente quer Vender o melhor mês Possível Pra lucrar Bastante grana E conseguir pagar As dívidas Da fazenda Fechou gurizada Então era isso Um forte abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus É nóis Valeu Falou gurizada